Sintra Pela primeira vez, uma paisagem cultural eleita património mundial da Unesco e fica em Portugal. É aqui, em Berlim, que Sintra acaba de receber classificação durante a 19ª sessão do Comitê do Património Mundial da Unesco. É culminar de um processo iniciado em 1998, por feito ao serão e concluído agora por José Cardino de Siquebeira. Esta candidatura nunca se propôs de classificar Sintra como um mero monumento ao conjunto arquitetónico, mas sempre como um complexo. Conjunto que vai da vila à serra e que envolve espaço urbano e espaço natural. E é isso mesmo que a Unesco acaba de distinguir. Não a paisagem, meramente física, mas a cultura é sítio resultado do trabalho da natureza e da humanidade. Kiko Linde, Kiko Linde, Kiko Linde, Kiko Linde, Kiko Linde, Kiko Linde, Kiko Linde.